Retornando à sessão, peço ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores Dr. Rodrigo Salomão, Dudi, Maria Amélia, Roninha, Balmir do Parque Meia Lua, Rogério Timóteo, Paulinos Condutores e Edgar Sasaki. Temos números suficientes para reiniciarmos a sessão, Sr. Presidente. Passaremos, neste momento, à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Discussão única do PLE nº 009, barra 222. Projeto de lei do Executivo, com mensagem modificativa. Autoria, Prefeito Municipal, Isaías Juiz de Santana. Assunto, altera a Lei nº 5.806, de 3 de dezembro de 2013, que institui o Serviço de Regulação de Jacareí. Apresentação. Seu Presidente, nobres pares, público presente, funcionários e a todos que assistem, boa tarde. Eu quero aqui estar apresentando um projeto do Executivo. Eu vou mais estar lendo aqui a mensagem, porque o projeto é bastante longo. Acho que os nobres pares já lerem o projeto. Então, vou estar lendo mais a mensagem do Prefeito e, posteriormente, a mensagem modificativa. A mensagem do projeto diz o seguinte. Tenho a honra de submeter a análise dessa Igreja Casa Legislativa, com incluso o projeto de lei que altera a Lei nº 5.806, de 3 de dezembro de 2013, que institui o Serviço de Regulação de Jacareí, SRJ. O projeto de lei equipara a Procuradoria da RRJ às demais Procuradorias da administração indireta e altera a referência do cargo de fiscal. Assim, entre as principais mudanças na Procuradoria, inclui-se a previsão normativa autorizada, autorizava de opção por dedicação exclusiva análoga às demais entidades municipais. No tocante à regulamentação dos honorários, apesar de já existir previsão legal nesse sentido, entende-se de maior transparência a previsão específica na lei instituinte da agência reguladora. O projeto também visa alterar a referência e, consequentemente, os vencimentos do cargo de fiscais da SRJ, equiparando aos demais cargos fiscais em âmbito municipal, de modo a dar o mesmo tratamento para cargos com atribuições idênticas frente ao mesmo grau de responsabilidade exigido. Assim, diante do novo marco regulatório do saneamento, pretende-se no presente projeto maior adequação às melhores práticas de governança no direito regulatório brasileiro. Destaca-se que o presente projeto de lei está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ressalta-se que esse projeto de lei possui um sólido escopo legal, conforme dispõem os incisos 1º do artigo 30 da Constituição Federal, incisos 1º e 3º do artigo 30 do artigo 60 e incisos 1º do artigo 61 da Lei nº 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacarei. Justificando nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus direitos, seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Igreja, dessa Casa Legislativa. Assina o Prefeito Isaías Jair de Santana. Como eu falei, eu tenho aqui a mensagem modificativa, a mensagem modificativa, e vou ler agora a mensagem modificativa do Prefeito. Tenha presente a finalidade de propor modificação ao projeto de lei nº 009, barra 2022, que altera a lei nº 5.806, de 3 de dezembro de 2013, que institui o Serviço de Regulação de Jacarei. Após análises, observou-se a necessidade de alteração, a fim de resguardar o propósito do referido projeto de lei, corrigindo a redação do artigo 24-E, parágrafo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24-E. Em nenhuma hipótese, os honorários de sucumbência se incorporarão à remuneração do servidor, e nem sobre eles será calculada nenhuma vantagem a que os mesmos tenham direito. Parágrafo 1º. Por se tratar de uma verba eventual, o valor percebido a título de honorário e de sucumbência não será computado para nenhum efeito previdenciário, à exceção do disposto do parágrafo 2º desse artigo, incidindo apenas o imposto de renda, de acordo com as faixas estipuladas pela Receita Federal do Brasil. Reitero meu voto de estima e consideração por essa casa. Assina o prefeito Isaías José de Santana. Bom, esse projeto de lei, ele equipara a Procuradoria do Serviço de Regulação do Município de Jacarei às outras autarquias indiretas do município. Com isso, e também altera a referência do cargo de fiscal da RRJ, que é o Serviço de Regulação do Município. É um projeto bastante simples, em que você está, na verdade, fazendo com que a Procuradoria fique igual às demais autarquias, no caso, e no caso também a questão dos fiscais, que estão tendo uma mudança na referência no caso. Então, desde já, já conto com o voto favorável dos novos pares, para que vote favoravelmente a esse projeto de lei do Executivo. O projeto está em discussão. Aplausos. 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 Sr. Presidente, será que é possível propor uma pausa até a chegada do... Aplausos. 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 Mais uma vez, boa tarde a todos vocês que nos acompanham em mais essa sessão de Câmara. Quero cumprimentar, quero cumprimentar os vereadores, cumprimentar os funcionários aqui desta casa, em nome da Margarete, que trabalha conosco, e também da Maria Amélia, que trabalha aqui na Copa. E, nesse momento, nós discutimos um projeto que tem um pano de fundo muito importante para a nossa cidade, que é o Serviço de Regulação e Saneamento Básico, que alguns chamam agência reguladora. Nós passamos, a partir de 2010, por uma transformação na legislação e os municípios brasileiros tiveram que se adequar. E aqui eu me refiro à necessidade de termos um serviço de regulação ou celebrar uma parceria, um convênio com um órgão de fora para poder fazer a fiscalização aqui no município de Jacareí. E votamos, no ano de 2013, uma legislação que criou o serviço de regulação. Então, uma imposição legal, uma imposição da lei federal fez com que criássemos esse serviço. Eu, na ocasião, estava como vereador também e amplamente pudemos debater o assunto. E eu quero aqui recordar, o vereador Paulinho do Esporte vai se lembrar, que nós estivemos em Brasília, nós fomos eleitos dentre mais de 9 mil vereadores do Estado de São Paulo, nós tivemos 17 representantes na 5ª Conferência Nacional das Cidades e um dos temas era o saneamento básico. E eu e o vereador Paulinho fomos escolhidos. Eu era presidente da Frente Parlamentar dos Vereadores da região metropolitana do Vale e o Paulinho, na condição de pessoa com deficiência, também foi um dos escolhidos. e nós aprendemos muito, mas muito mesmo. E evoluímos, ouvindo outros municípios de vários pontos do país, com carências extremas. Mas cada um tem a sua peculiaridade, tem o seu orçamento, tem o seu desenvolvimento. E a gente voltou com muitas ideias e pudemos aqui até discutir de uma forma ampla, quando teve a instalação da usina de biodigestão, que até agora não está em funcionamento, e a gente precisa saber o motivo. Nós falamos bastante sobre a captação e o tratamento, a coleta e o tratamento do esgoto. A evolução que tivemos nos últimos anos e que vem de longa data, numa crescente, é importante porque isso está diretamente ligado ao meio ambiente. Mas, confesso que agora, no ano de 2022, nós votamos um projeto simples de adequação, e até como advogado, sendo também servidor público, a gente sabe de toda a dinâmica e da imposição constitucional, face ao princípio da isonomia, da igualdade, nós temos que dar tratamento igual para cargos iguais. Então, são dois cargos, o de procurador e o do fiscal. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais, nesse momento de discussão, quanto à finalidade do serviço de regulação e à efetividade na prestação do serviço. Faço considerações diariamente nessa casa, através dos instrumentos de trabalho, através de pedidos de informações, através de indicações, porque nós estamos percebendo que o SAI passa um momento muito delicado. e o serviço de regulação, que é um órgão que deveria fiscalizar, a gente não percebe a sua concretude, o porquê da sua existência. Então, acho que nós temos que discutir se esse modelo imposto hoje é o melhor para a cidade de Jacareí. Nesse projeto, adequa-se referências, aumenta a referência do fiscal, tem um impacto econômico-financeiro, tem um estudo do impacto aqui. Então, é dinheiro público. Mas, a gente precisa de resultados. Um dos pedidos de informações que eu fiz hoje, está ligado ao descarte do esgoto in natura, atrás dessa ação de tratamento do Parque dos Sinos. Foi falado também pelo vereador Roninha. E aonde está o serviço de regulação nessa hora? Falei na sessão passada, do vazamento, do esgoto, lá do Lago Azul, assim como tenho insistido naquele esgoto, a céu aberto, no Alto Santana. E todos os vereadores andam para todos os cantos da cidade e percebem os vazamentos. Ora, não tem como você passa por uma rua e você vê aquela água jorrando. E de quem é a responsabilidade em fiscalizar? Serviço de regulação. Qual é o próximo passo do serviço de regulação ao detectar isso? Tem que ter uma sintonia com o SAI? Tem que ter uma sintonia com o SAI. Mas algo efetivo tem que sair do papel. É impossível, porque senão a gente aumenta a referência, a gente muda. E a população pagando os impostos e a gente aqui sem poder fazer muita coisa. Então, são essas considerações que eu faço nesse momento, considerando o projeto muito simples, mas que tem realmente questões mais profundas a serem tratadas nessa Casa de Leis. Quando o prefeito de sua mensagem cita um marco regulatório, que é a Lei 14.026 de 2020, uma legislação recente, e também cita a Agenda 2030, que a gente possa ser visionários, que a gente possa realmente pensar a média e a longo prazo. mas não vai ser através desse projeto que a gente vai conseguir avanços para o meio ambiente da cidade. Acho que temos que votar favorável a esse projeto para poder cobrar, até porque a legislação impõe que tenhamos a agência reguladora, e até por questão legal de zonomia. Mas está faltando um pouco mais dessa Casa, das comissões, para a gente chamar o serviço de regulação, através da Comissão de Obras, chamar o SAI e saber qual é o real problema e o que nós podemos contribuir. Muito obrigado pela atenção de todos. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos assistem, aqueles que estão aqui no plenário, nas galerias, e dizer que, como eu sempre coloco nessa tribuna, nós temos que ser uma oposição a favor da cidade, não uma oposição contra a cidade. E ser oposição a favor da cidade é, muitas vezes, cobrar o programa de governo do prefeito Isaías, que foi submetido às urnas, que foi eleito, reeleito, para dar continuidade às suas promessas de campanha. E dentre essas promessas de campanha, se encontra no capítulo do meio ambiente, ele dizia assim, população de Jacarei, nós vamos tratar e coletar 100% do esgoto produzido na cidade. Esse programa de governo aqui é o primeiro, não é nem da segunda eleição. E de lá para cá, infelizmente, pouca coisa andou nesse aspecto. Até para fazer um recorte, até 2002, Jacarei tinha 4% de tratamento de esgoto. Em 2016, Jacarei alcançou 70% de tratamento de esgoto. Então, de 2016 até agora, o que andou na cidade com relação ao tratamento de esgoto? Me parece aí que números que foram divulgados chegam a 76%, 77%. Mas a promessa, quanto, Paulinho? 82% é a informação oficial? 72%? Eu quero dizer que seja 72%, 82%, o fato é que não houve o cumprimento da promessa por parte do atual prefeito, que está no seu programa de governo e que eu faço questão de debatê-lo, porque você, quando é vereador, você tem que representar aqui a população de modo a exigir que aquela proposta vencedora nas urnas seja cumprida. Esse é mais um aspecto que não foi cumprido. E quando você fala do tratamento de esgoto, uma coisa importantíssima para a cidade, que tem vários reflexos, não é só na saúde, conforme o Hernandes já havia falado aqui, que cada dólar investido, quatro são preservados na área da saúde. Então, na verdade, é a saúde, mas é também o meio ambiente. Eu sempre faço um paralelo com o município e a cidade de São Paulo, não é? que lá, se você for verificar, está aqui o Wagner, que não me deixa mentir, São Paulo tem vários mananciais de água. Tem um rio enorme que corta a cidade, que é o rio Tietê. Só que não é possível captar a água do rio Tietê para fazer o tratamento no trecho que ele atravessa a cidade de São Paulo. Então, é uma coisa do ser humano, que não se preocupava com o meio ambiente, que a gente é capaz de jogar o esgoto que a gente produz no lugar onde a gente pode extrair a água para consumo. E esse é o retrato que nós temos hoje, não só em Jacareí, mas nas cidades do Vale do Paraíba e nas cidades do Brasil. Porque o rio Paraíba, por onde passa, recebe dejetos, recebe esgoto. E é do rio Paraíba que nós extraímos a água para poder levar na torneira, levar e abastecer a população da nossa cidade. Então, investir no tratamento do esgoto é a gente preservar e garantir a segurança hídrica da nossa cidade. Garantir que nós, por muito tempo, tenhamos água o suficiente para poder extrair do rio Paraíba, tratá-la e levar para os quatro cantos dessa cidade. Então, eu queria muito, não é? Que esse projeto, e vou votar favorável, mas que a agência reguladora funcionasse na prática. Olha aqui, desde segunda-feira, desde segunda-feira, há um vazamento ali na rua Corneteiro Jesus, número 80, em frente ao escritório do doutor Alex, que foi procurador, que foi assessor do vereador Roninha, doutora Juliana, que desde segunda-feira estão pedindo para fazer o reparo de um vazamento de água. É que estou mencionando um, um vazamento de água. Então, são mais de 72 horas, 72 horas aproximadamente, fazendo o quê? Desperdiçando água. E a água não nasce na canalização que passa pelas ruas. Tem todo um trabalho, que é captar essa água, fazer o tratamento, encaminhar para as redes de abastecimento, e aonde que essa água está sendo perdida? Na rua. Por quê? Porque nós temos tubulações extremamente frágeis, antigas, e qual é o montante que está sendo investido na substituição dessas tubulações na cidade? Pode estar, mas não é o suficiente para que a gente diminua as perdas de água potável na cidade de Jacareí. Então, a agência, ela cumpre esse papel, mas tem que ser uma agência independente. E é por isso que os dirigentes, aqueles que ocupam cargos, têm lá um mandato fixado em lei, para que não haja interferência dos governos, e qualquer que seja, PT, PSDB, PL, qualquer governo que seja, não pode fazer essa ingerência ao ponto da agência não cobrar, de não fiscalizar. Porque nós precisamos de uma agência forte, vereadores e vereadoras, para que ela possa cobrar de forma bastante rígida a autarquia que é o SAI, nos seus investimentos, e especial no avanço do tratamento de esgoto, que era uma promessa do atual prefeito, que nos seus primeiros quatro anos ia universalizar o tratamento do esgoto, mas não ocorreu, e não está na data de hoje, passados aí cinco anos e cinco meses do seu mandato. E também, esse grave problema que o SAI tem que é com relação às perdas de água entre o tratamento e entre a residência das pessoas. Eu não sei aqui, só para concluir, seu presidente, eu não sei aqui quantificar em números qual é o prejuízo que o SAI tem em razão dessas perdas, mas eu creio que é muito, porque o que está desperdiçando é a água potável que deveria chegar na casa das pessoas. Estimo muito o presidente do SAI, o Nelsinho, mas isso não me retira aqui o meu dever, deverador de colocar as questões que afligem a nossa cidade. E as perdas na tubulação do SAI com relação à água potável é enorme. E também quero aqui deixar registrado o pedido para que se cumpra a promessa de fazer a universalização do tratamento e coleta de esgoto na nossa cidade. Mas eu vou votar favorável. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça votação nominal da mensagem modificativa do projeto. A mensagem modificativa do prefeito José Zahia de Santana está em votação. que forem contrário por favor se manifesta levantando os braços. Mensagem modificativa aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a votação nominal da forma regimental. Como voto o vereador Edgar Sasaki favorável. Como voto o vereador Hernani Barreto. Justificando o voto senhor presidente eu serei favorável a este projeto mas vou cobrar e acho que a comissão de obras tem que convocar o presidente do serviço de regulação o presidente do SAI para a gente de uma forma madura responsável discutir as questões da cidade aqui nesta casa. Então fica aqui a minha solicitação à comissão e sou favorável porque vou cobrar mais eficiência na prestação do serviço. Como voto o vereador Luiz Flávio. Senhor presidente como eu já adiantei na tribuna eu vou votar favoravelmente ao projeto. Como voto a vereadora Maria Amélia favorável. Como voto o vereador Paulinho do Esporte favorável. Como voto o vereador doutor Rodrigo Salomão favorável. Como voto o vereador Rogério Timóteo favorável. Como voto o vereador Roninha justificando o meu voto o projeto dessa casa que seja viável para o bem comum da nossa população o meu voto é favorável. Como voto a vereadora Sônia Patas na Amizade favorável. Como voto o vereador Valmir do Parque Minha Lua meu voto é favorável. Como voto o vereador Abner favorável. Como voto o vereador Dudi favorável. projeto de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana assunto altera a lei número 5.806 de 3 de dezembro de 2013 que institui o serviço de regulação de Jacareí o projeto foi aprovado por 12 votos favorável e nenhum contra. Próximo projeto. Próximo Próximo Próximo